Até porque na Índia, eu vejo assim, os filmes da Índia, eles são meio monumentais, né? Do nada tem uma dança. Tá acontecendo a cena, para, cara, dança, e todo mundo dança, e sobe em cima de um cavalo. Isso é o que tá acontecendo, é muito... Por que isso, você sabe? Essa coisa... Pra vender pipocas e coisas. É isso? E esse é o lugar onde você beija e... É uma porta. Esse é o momento. Vai lá. Três meses esperando o filme. Agora que eu entendi. Maravilha, que percepção. Uma pergunta que eu acho que... E também, se você sabe, que nosso filme é dividido em dois partes. Dois partes, tipo, tem intervalo. É igual em Portugal. Ah, é? É assustador. Eu fui assistir filme em Portugal, eu tava assistindo filme do Coringa, do Joker. Eu tava assistindo filme tenso. No meio do filme lá... Eu falei, caralho, é atentado, vou me matar nessa porra. Porque eu sou brasileiro, já acho que é assassinato. Aqui, é... Aqui, tipo... Vixe, às vezes eu penso... Aqui você pode escolher seu assento. Assento, né? Assento. Assento. Assento pra assistir filme. Lá no... Lá é... O trânsito, você não vê a placa? Imagina pra acertar. Não, lá tem... Três famílias. Lá tem, tipo... E aí não pode tirar pra minha família. Minha mãe vendo filme? Não, agora... Lá tem ABC e um, dois, três lados. Sim. Se você viu, ele vai mostrar como o pai ou a mãe sabe que a filha tá... Ah, como é que ele vai ver? Ah, me mostra. Quero passar... Como é que é? Bilhete. Bilhete. Ticket. Ticket. Então, ele vai ver. Ah, só centro. Tudo. Corners. Ah, sim. Amores. Ninguém tá no canto, tá todo mundo no meio, você acha? Não, todo mundo tá no canto. Amores. O cara comprou no meio e falou... Lá não tem motel. Lá não tem motel. Não tem motel. Nossa motel... É? É... Teatro... Que maravilha. Então, quanto maior o filme... Às vezes, eu acho que o filme tá popular por causa do filme ou sobra. Entendi. Então, eles fazem a cena de dança de três horas pros caras botarem a mão. É nómico. Esse é o humor da Inga. Ô, Zé, tem um negócio que eu sou muito curioso falando de cinema, que a gente vê no cinema e, às vezes, os caras fazem assim, né, pra falar. Ah, mas o que é isso aqui? O que é? Não, é porque agora que eu acho que se você viu vaca, ela sempre faz isso. Então, eu acho que nós... O que é isso? Vocês falam assim? Você sabe essa... Karate Kid, né? Ele vai ver com cobra e ele faz a mesma coisa. Eu acho que nós estamos de vaca aqui. Ah, te olhou e pu... Não, mas se é todo indiano, eu não sei se você fala, você entendeu? Ah, maravilhoso. É o que? Você concordou? Mas é... Mas eu não sei se é sim ou não. Isso daqui é sim ou não? Isso aqui. É isso. Caralho, ó. Nem preste o pescoço. É assim, de ano. Ele é de verdade. Agora é de verdade. É verdade. Achei que não era. Foi só um teste. É só um teste. Agora que a gente viu você é indiano. Você falou pra mim que lá tem muitos deuses, né? É, muito. Eu anotei aqui, cara. 33 bilhões. Ah, pronto. Então, vamos lá. Vamos contar. Você escolhe o deus que você quer seguir? Como é que funciona essa escolha? Não, nós não escolhemos. É como você viu com família e coisas. Você pode mudar de deus? Eu não gostei desse deus, quero outro. Esse não me agregou. Se você fala essa, todo mundo vai gostar do deus de domingo e sexta pra festa. Eu ia te falar isso. Meu deus é o de quarta. Que é o de cerveja. Entendi. Não, mas não é. É tipo, tem bastante. Porque a Índia é um país muito, muito antigo que falaram que morava deus no terro. Por isso a Índia chama de lugares dos deus. Sim. Que morava, o deus que morava no terro. Então tem bastante história, tem bastante. Mas qual que é o mais famoso? Tipo, não, cada cidade, cada uma. Por isso tem 33 bilhões de deus. Se você for para outro estado, eles têm a história dele. Se você for para o norte, tem onde o criador de nós, religião hindu, Shiva, Himalaya. Essa ganja que você conhece, que saiu vendo a cabeça dele. Qual o seu deus? Não é qual é meu deus. Deus é deus. Mas como hindu, é Shiva. E aqui você tem o nome da Shiva, é Brahma. Aqui quando essa cerveja eu falei, é meu deus. É o deus de papo. Shiva é Brahma? Shiva é Brahma, Vishnu e Shiva, Mahesh. É o nome da Shiva. Shiva tem três caras.